Música Primeiro-ministro em Torino, Rússio Público, Labela Interpreta, Arbir Ouvido, Ministro da Administração Estatal, Nian, Iha Tassitolo. Aqui é uma separação, senão isto não podemos ver. Dadao, Nian, Vídeo, Ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral, Nian, 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 Forrela, Orientação, Diretor Executivo, Agência de Desenvolvimento Nacional ADN, Uekipa, Ato Executa Serviço, Tirplano, Nian, Iha, O de Hala Preparação, Boa Visita, Papa Francisco, Maitimor Leste, Viral e Média Social. Comentário balou em vídeo, questiona, não preocupa o governante, nem a qual já também está o líder da igreja, Monsenhor Marco Esprisi, não é don Virgilio Carreal do Carmo da Silva. O que está no primeiro-ministro em terreno, Francisco Calvoadilay, o seu público atua belejalo a especulação, não interpreta Arbiru Bavidio, né? O que está no primeiro-ministro em terreno? Ela interpreta o alvo, simplesmente, nelo dia, lo que está no primeiro- respuesta, é membro-governo, ministro estatal, colhia-bar e ADN. Aqui vai as coisas que oficina a lei, é ao favor, mas a lei vai virar tanto tempo e tempo nascimento, e a raiva precisa dar uma cooperação, que serve isso ao espaço, e o que está no primeiro talvez, é continuando. Onde eles estão ficando lá. A visita ao Papa Franciscoante,...?)CM, Mãe Timor-Leste, Durante, Loron Tolo, Raul Rússi, Loron Sia, Toloron Sanulo Recebida, Fula em Setembro, Né. Governo, Raluona Preparação, Baaltar e Atacitolo. No Ralu Reabilitação, Basalão, Vipi e Aeroporto Comoro, Igreja Catedral, No Fata em Siracelo, que Nebepapa se visita. Santina de Jesus, Marito da Costa, Giamen.